Quem subirá o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele de luz limpaz e com o coração puro Abram só portais, abram só portais eternos Pra que entre o Rei, Jesus é o nosso Rei Abram só portais, abram só portais eternos Pra que entre o Rei, Jesus é o nosso Rei Ele virá, o Deus poderoso na batalha O Rei dos exércitos virá Ele virá, ele virá Eu o verei, na sua mesa Searei, ele virá Eu o verei, na sua mesa Searei, ele virá Ele virá, ele virá Eu o verei, na sua mesa Searei, ele virá Ele virá, ele virá Eu o verei, na sua mesa Searei, abram só portais, abram só portais eternos Pra que entre o Rei, Jesus é o nosso Rei Searei, abram só portais, abram só portais eternos Searei, 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 abram só portais eternos Jesus é belos pra que entre o rei, Jesus é o nosso rei, abram o sol por trás, abram o sol por trás. Fala Bateras, beleza? Bruno aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma super aula de Batera, onde iremos aprender um trecho dessa música, ele virá Marcelo Marques. Por que que é apenas um trecho, Bruno? Ensina a música inteira, pô. Se você quiser aprender a música inteira igual no Drum Previta Tutorial, não assistiu? Volta um pouquinho esse mesmo vídeo aqui, que você vai ver o Drum Previta Tutorial. Aí eu mostro viradas e todos os ritmos que eu ensino dentro das aulas online. É, pra aprender essa música inteira apenas nas aulas online. Aqui no YouTube, né, vou ensinar esse trecho dessa aula aqui, apenas pra você ver o meu método de ensino. Mas se quiser se aprofundar na bateria, né, Aulas Online, link aqui na descrição. Acabando a aula, clica ali e assiste o vídeo, beleza? Então bora lá, eu vou ensinar um dos trechos dessa música, né, que vai ser esse trecho aqui, ó. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E1, E2, E3, E4, E5. Então bora começar essa aula de Batera. Como você viu, eu faço contagens e eu ensino em cima delas. Eu vou falar pra você, em cima do E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, você vai bater no aro. Então, ó, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Beleza? Agora a gente vai fazer junto a caixa aqui com a mão esquerda. Ela vai entrar no E do 2 pro 3. 1, 2, E3. Beleza? Então, ó, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. E no 7? Apenas essas duas caixas. Então vai anotando aí, beleza? E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Aro e caixa. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Vamos colocar o bumbum agora. Ele vai ser na contagem 1, E do 3 pro 4. 1, 2, E3, E4. 1, 2, E3, E4. E no 5? 3 bumbus, beleza? Anota aí. Então, 1, E do 3 pro 4. 3, E4. E no 5? Aí vai ficar, né? E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 1, E2, E3, E4. E5, E6, E7. Juntando. E1, E2, E3, E4. E5, E6, E7. E1, E2, E3, E4. E5, E6, E7. E chegamos ao ritmo da música. Vou mostrar como eu coloquei. Roda aí! Música Música E Jesus, Deus te abençoe E Deus te abençoe E Deus te abençoe E Deus te abençoe